Olá, metaleiros! Temos hoje uma ótima notícia. Uma ótima notícia? Que é de que finalmente o nosso beta vai abrir. Você pode tirar o papel da mão? Eu não sei o que eu gosto. Não vai? Passou. Vai lá. Olá, metaleiros! Temos uma ótima notícia hoje pra vocês, eu e o C.M. Hackners, de que o Open Beta, de fato, chegou... Não, vai chegar. Vai chegar. Esse vídeo vai ser... Ah, tá. Olá, metaleiros! Estamos hoje pra dar uma notícia ótima, que semana que vem começar o nosso Open Beta. Semana que vem, que dia exatamente? Segunda-feira. Terça-feira. 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 E não só isso, mais uma notícia. Com o Open Beta vem mais um novo personagem. Vem mais um novo personagem, que é a Fóton. A Fóton é um personagem muito forte. E o nome dela é Iris. Iris. Iris ou Iris? É, Boba da... Acho que é a Iris. 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 Fóton é o nome do carro dela. Fóton é o nome do carro. Belo carro, com muitas cores, muitos brilhos. Ela é suporte, certo? Ela é suporte. As habilidades dela. As habilidades dela... A passiva dela é a mais legal de todas, que funciona assim. Sempre que você passa... Você tá andando, né? Você faz assim. Você passa por um aliado, você começa a curar ele e você, ao mesmo tempo. Passa dentro dele, na frente? Isso. Não, dentro. Você passa em cima, assim, dentro. Você sabe? Você cura ele e você, ao mesmo tempo, com Hill Over Time, que é onde fica subindo por segundo, curando um pouquinho. Ah, certo. E isso funciona todas as vezes, desde que ela esteja em alta velocidade. Então, se ela estiver lenta, se ela ficar lerda, se alguém der estando nela, jogar ela na lava... Ah, entendi. Aí ela não cura mais. Até ela ficar por um tempo de novo em alta velocidade. A moral é sempre que você tá correndo com a foto. Sempre correndo. Sempre correndo e passando os seus aliados. Correndo e passando, correndo e passando. Essa é a passiva. Essa é a passiva. A primeira habilidade dela, na verdade, é que deixa um rastro de luz. Ah, eu lembro dessa. Isso. E aí você dá dano em todo mundo que passa em cima dele. Então, você tá lá correndo, vai na frente do cara que tá carregando a bomba ativa e dá um monte de dano nele se ele continuar subindo você. O que as pessoas geralmente fazem. É dano, é. Enquanto ele estiver passando em cima do rastro de luz que ela deixa, colorido, com muitas luzes e brilhos e muita diversidade. É bem bonito. Muito feliz, é bem bonito. Melhor que outro. Ela faz uma rede, toda vez que o... Melhor, melhor personagem. Certo. Essa é a primeira arma. E ela dá um rastro que causa dano e esse rastro também cura? Não. Não cura, só causa dano, mas ela fica mais rápida, ela ganha um bônus de velocidade. Ah, certo. Durante essa habilidade. Ah, pode. Ajuda pra ela curar a área mais grande do passado. Isso. Exatamente. Certo. E a segunda arma? A segunda arma cria um círculo de cura em volta dela que cura em área. Todos os aliados que estiverem dentro do círculo são curados e não é diminuído. Então, se tiver um aliado, você cura 20 por segundo. Se tiver dois, você cura 20 em cada, ou seja, 40 por segundo. Se tiver três... 20 não é um número fictício, tá? Não sei se é 20 mesmo. 20 é 20 ou 60, caralho. Estou recebendo muito foda. Enfim, não. 20 por segundo, então se for um, é 20. Se tiver dois, é 20 mais 20. 40 por segundo. Se tiver três aliados dentro do círculo, quanto que é, Raga? 60. 60, muito bem. Tá sabendo, hein? Dura quanto tempo? Dura... Ah, isso aí é muito detalhe. Isso aí a gente não precisa falar. Dura um tempinho, assim. Dura um tempo, é. Dura um tempo, ela fica um tempo com o círculo ali, curando a galera. E tem uns upgrades, umas melhorias na alfina que aumentam a duração. Então, pode durar mais tempo a indústria dura se você comprar a melhoria certa. A melhoria. Ou a melhoria errada. Depende da situação. Depende da situação. Depende da situação. E o ulti? Eu ia falar que é bem maneiro. O ultimate dela é... Ela solta luzes por todos os lados e cores e é bem bonito. Então, o ultimate, ela ganha velocidade, ela fica mais rápida e aumenta em 50% todas as curas que ela dá. Então, ela cura mais e fica mais rápida. Aí você saca a cena de todo mundo, cura todo mundo e aí você vai lá e cura um monte e aí você já tem ulti de novo. Não, mentira, não sei. Mas pode ser. Tem esse visual? Tem, é o que eu falei. Ah, ok. É. O efeito visual é que ela fica colorida e solta luzes. Até eu tava fundindo com o trilho. E o trilho também, tudo solta luzes na Photon. Por isso que é Photon. Photon, luz... Entendeu? Até... Esse cara pensa em tudo. Esse cara pensa em tudo, né? Além da Photon, vai ter algumas outras mudanças no jogo e a gente vai soltar aquele tradicional patch note no dia 31 de janeiro. Tu lembra de cabeça que tem algumas coisas de balanceamento no jogo? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Mas dia 31 de janeiro a gente solta o patch note completo, que é quando vem a atualização e é quando entra o Open Battle. Tudo junto, assim. O que vai melhor com o Open Battle? O que vai melhor com o Open Battle? Você não vai precisar de chave pra jogar. Então vai ter mais gente jogando. Todo mundo vai poder baixar diretamente do Steam. Então aquele seu amigo, aquela sua tia, sua mãe, seu irmão, seu primo, vizinho, gato, cachorro, sua família inteira, pode trazer pra jogar. Então vai ver que o Metal Machine sempre vai te chave, é só baixar diretamente. É legal mesmo. Minus burocracias, vai chamar os amigos, chama na hora, quando entra. Chama na hora, entra, bora jogar junto. Agora no Open Beta também o servidor não vai ter mais aquele tempo fechado do PVP. Vai estar aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, dependendo do mês. 365 dias por ano, menos o ano do sete, que é 356. Então com o servidor aberto agora, que vai estar nesse esquema de sempre aberto, pode ser que agora no começo do Beta não tenha partida sempre. Porque a gente acabou de abrir, então pode acontecer uma vez ou outra ali, em alguns horários que você quiser jogar às 6 da manhã. Ninguém joga às 6 da manhã, né? Pode ser que você não vai achar a gente às 6 da manhã. Então o que a gente vai fazer, a gente vai começar a fazer aqueles eventos de dobro de XP em alguns horários aí, pra galera entrar e se encontrar e jogar mais nesses horários, que vai ter mais pico de jogador. Então nesse começo se preparem aí pra uns eventos de dobro de XP também nesse Open Beta. Chegaram a camessinha, ficaram a camessinha e pôr mais a compra. Tabela desboteia mais que. Exatamente. E compra mais personagens, joga mais. Já entra e já vira um veterano, né? E é mais feliz. Cara, o cara já faz parte da elite dos jogadores mais habilidosos. E é mais feliz. O que que é o Feliz Dark que eu quero? É... Certo. Se curtiu o vídeo, compartilhe, curta. Se inscreve no canal. Que é aqui embaixo. Que é aqui embaixo. O canal tá aqui embaixo. E também tá o Discord que a gente quer conversar com seus amigos, aprender estratégias novas, combinar horários, times. Chamar a galera pra jogar, é só dar um arroba lá. Aparece notificação pra todo mundo. Dá pra chamar o pessoal pra jogar. Tem um canal de voz também pra você conversar. Vê as coisas novas antigas que são legais. Esquece o fórum lá. O fórum é muito importante. O fórum é importantíssimo. A gente tá sempre lendo pra ver feedback, pra ver sugestões. Então, é isso que a gente tinha pra hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo. Que a gente pode colocar aqui em cima também. Você pode se inscrever em qualquer lugar. Dar aquele gostei no vídeo. Seguir a gente no Facebook, no Twitter. E participar do fórum. E também se juntar ao Discord. Que por último, mas não menos importante. É um dos mais importantes, na verdade. Porque lá você pode conversar diretamente com a gente. Pode aprender. Pode falar com a gente. Pode falar com os jogadores. Pode escrever esses poemas mais heróis. Não. Até a próxima. E entre o jogo. Joga bastante. E eu também vou jogar. A gente se vê na arena.